Pessoal, antes de qualquer coisa, já confere se você está inscrito aqui no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e pegue esse vídeo aqui e compartilhe com alguém no Whatsapp. Ah, e também pessoal, eu tô com o TikTok, não sei se vocês já viram, mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Clica aí, que lá você vai ver também alguns vídeos dessa carninha aqui ó, de príncipe inglês. Exatamente. Pessoal, hoje a gente vai ver mais um episódio da galera que fez a letra do amor e tomou aonde o sol não bate, no cortador de churros. O que aconteceu? O pessoal do Ceará achou que a economia iria melhorar, achou que pombas brancas iriam cair do céu e que todo mundo teria emprego e uma vida maravilhosa. É como se você imaginasse assim o paraíso, só que ao invés de receber o paraíso, pelo que parece, virou apenas o purgatório. Se fodeu. Porque muita gente, mas muita gente mesmo está se ferrando. A gente tem visto aí, né, o número de pessoas que estão sendo assaltadas, o número de pessoas que estão ficando desempregadas. Você avaliar, está mais alto do que o colesterol do Pericles. E agora, aconteceu duas coisas muito bizarras. A primeira, uma fábrica Teixo, que era da Riachuelo, demitiu 2 mil pessoas numa porrada só. Você imagina 2 mil famílias desempregadas do nada. E a gente vai ver também como que ficou o depósito do Mercado Líder. Você deve lembrar, né, que eu fiz vários vídeos aqui do episódio, onde o dono da Líder fez a Letra do Amor, teve o mercado invadido. Agora, do nada, do nada, o depósito dele pegou fogo. Que tristeza. Eu achei que tinha sido uma parte, mas não, lambeu o negócio inteiro. Só para você ter uma noção, olha a imagem aí na tela. A gente vai ver aqui, o dono até tenta falar alguma coisa, né, mas a magia da Letra do Amor não funcionou muito para ele. Então, vamos ver primeiro o pessoal aqui, da fábrica Teixo. E fica até o final, que depois eu vou comentar mais. E a gente vai ver também a desculpa do dono da Líder. Quer dizer, o dono do supermercado Líder. Eu não confundi tudo aqui, né. Como você é burro. Olha aí, ó, o fim da jornada da Guararapes. Nós hoje estamos se despedindo. Tá vendo? Cara, foi todos os funcionários numa porrada só. Não tem nada para a gente trabalhar, as costureiras, tudo se despedindo, porque acabou. Enfim, eu tô nervosa. Assinando a demissão. A fábrica Textil Guararapes encerra suas atividades no Ceará. As operações serão transferidas para o Rio Grande do Norte, em Natal. Das três fábricas em Fortaleza, apenas uma estava ativa. E acabou de encerrar suas atividades hoje, no dia 10 de janeiro de 2023. Bizarro, né. O grupo Guararapes é controladora de moda das lojas Riachuelo. A confirmação veio após rumores ocorrerem por meses sobre a transferência das operações para Natal no Rio Grande do Norte. Onde a companhia possui uma unidade fabril de 150 metros quadrados. Com fechamento no Ceará, cerca de 2 mil pessoas perderam seus empregos. E não foi só lá que fechou, não. Empresa grande, não. No Rio de Janeiro, também fechou uma empresa da P&G. Mandou todo mundo embora. Simplesmente, a empresa encerrou a operação aqui no Brasil. Olha só a imagem. E tem gente que não acreditou, né. A gente cansou de falar que isso ia acontecer. E agora a gente vai ver o dono do Mercado Líder, que fez a Letra do Amor, falando do incêndio que acabou. Acabou simplesmente com o depósito dele. E não só isso, afetou vários moradores que moravam em volta. Que inclusive, ele tá falando que tá ajudando essas pessoas. Mas segundo o jornal O Liberal, os moradores estão reclamando. Estão satisfeitos, não. Estão dizendo que a fumaça ainda tá atrapalhando eles, tá incomodando. Pelo menos é o que o jornal tá falando, né. E agora o dono aqui, ó, falando a respeito do incêndio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, equipe Guerreira do Grupo Líder. Tempo não para. A vida segue. Sete meses amanhã. Estamos aqui. Isso aí você vê que foi um estrago fundido mesmo. Meu líder, Augusto Montenegro. Na unidade da transforma que teve seu incêndio na noite do dia 25. Saímos todo dia pela manhã pra matar um leão. Nós temos, nós 24 horas, nós temos 8 horas pra dormir, 8 pra trabalhar e o resto pra pensar. Ó, tá vendo? É um gênio da matemática. Pensar, minha gente. Vamos pensar. Pensar porque as nossas ideias, pensar as melhores. Nos momentos de pensamento é que nós temos as melhores ideias. Eu achava que não precisava nem pensar. Era só fazer a letra do amor que tava tudo resolvido. Aí, enquanto esse senhor fazia a letra do amor, olha só essa vítima da sociedade indo no mercado agora. Tá virando moda, né? Eu já mostrei a vítima da sociedade entrando nessas lojas, tipo Casa de Vídeo, Casa de Bahia e roubando televisão. Agora, olha o que que tá acontecendo. Na cara de pau, na cara de pau. Pegando, ó. É pra vender, viu senhora? E o animal tá com uma faca, cuidado. Vender o quê? Vender o quê? Vender o quê? Eu pensei que eu tenho medo, é? Vender o quê? Eu pensei que eu tenho medo, é? Tem que dar de pau, mas... Tem que dar de pau, mas... Tem que dar de pau, mas... Tá ligado, hum? Olha isso. Tá com a faca, ela. Cuidado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, né? Tem que dar de pau. Não é ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Manda que eu quero ouvir, assim, mano? É, é... Não dá de pau, mas... Não, chão. Você tá percebendo que eu tenho medo, é? Tenho medo não, jogador. Tenho medo não, jogador. Eu já vi quando eu estou fazendo a ferradícia. Obrigado. Caraca, velho. Vamos pro Pescoção. E pra quem ainda acha que só essas empresas que eu acabei de mostrar aqui estão sofrendo, olha só isso aqui. Rede Big Boy demite 800 funcionários prevendo dificuldade no setor. IOC anuncia fechamento da sua maior unidade no Paraná e demissão em massa. O Senado é extremamente preocupante. App de entregas 99 Food vai encerrar as operações no Brasil. Crise se estende para outros aplicativos e países. Quem lê a notícia do término das operações do 99 Food deve se lembrar imediatamente da recente decisão tomada pela Uber de encerrar as suas operações no Uber Eats no Brasil. Entretanto, este não é um problema único e exclusivo dos serviços prestados no Brasil. Isso porque o próprio iFood não passou ileso pela série de novos planejamentos em que as empresas precisam passar. Em novembro do ano passado, eles finalizaram as operações na Colômbia, onde atuavam desde 2015. Mas fiquem tranquilos. É só fazer a letra do amor, soltar bombas brancas, que tudo vai dar certo. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Confere se você está inscrito aqui no canal. Assiste também os vídeos anteriores a esse. É só você clicar aqui na tela. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Odebal.